Quando eu saio com as amigas, tudo que mais quero é não ficar em casa Encontrar o que fazer, seja alone ou seja com você Se estou happy ou se estou bad, posto um vídeo ou foto no meu Instagram E se o close for certo, tem que curtir e comentar até amanhã I say hello, oh, 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 oh Eu falo bem, 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 bem I say goodbye, bye, 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 bye Eu digo bye, 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 bye Oh, ah, sempre arrumo algum lugar pra sair e te encontrar Me pergunto com que roupa eu vou Uma festa ou um jantar Deixa o fresh me olhar Sempre arrumando algo pra fazer Quando eu saio com as amigas, tudo que mais quero é não ficar em casa Encontrar o que fazer, seja alone ou seja com você Se estou happy ou se estou bad, posto um vídeo ou foto no meu Instagram E se o close for certo, tem que curtir e comentar até amanhã I say hello, oh, 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 oh Eu falo bem, 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 bem I say goodbye, bye, 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 bye Eu digo bye, 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 bye Oh, ah, ah, sempre arrumo algum lugar Pra sair e te encontrar Me pergunto com que roupa eu vou Uma festa ou um jantar Deixa o fresh me olhar Sempre arrumando algo pra fazer Sempre arrumo algum lugar Pra sair e te encontrar Me pergunto com que roupa eu vou Uma festa ou um jantar Deixa o crush me olhar Sempre arrumando algo pra fazer E, 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 lagro! E, 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 e! e, 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 e! Amiga liga pra ele agora!